Virou um blogueirinho, né? Sim, claro! Depois de jogar o tomate, agora uma mexidinha. Sim, claro! Depois de tudo pronto, chegou a hora de quê? De comer esse arroz carreteiro, né? Sim, claro! Sim, claro! Depois de pronto, agora chegou a hora de quê? De comer o carreteiro, né? Sim, claro! Não! O dinheiro! Claro que não! Tchau! Tchau!